E quando amanhecer, irei sorrir, sinto tua falta, a dor é tanta, o coração não aguenta, não aguenta... Família Time Time fazem parte dos gladiadores favoritos do Fly, nesse caso os filhos do Fly, é assim, do jeito que o povo olhava, onde tinha o Mente Mágica, quando aparece o Brasa, Brasa ficou filho do Mente Mágica, por isso é que Brasa é chamado de Neto do Fly, Brasa ficou filho do Mente Mágica, aparece a gel, ficaram os três Família Time Time, Família Time Time são os favoritos do Fly, os gladiadores favoritos do Fly, e eu nunca passei nem perto dos favoritos do Fly, E o Fly me curte porque eu sou um niga que tá lá trabalhar e tal, faço o que ele gosta e se não dos favoritos não, não sou, o Valdemar sim aí que é da Família Time Time, o Valdemar é, eu não Mas assim, achas que tem particularidade, tem motivos pelos quais o Fly abraça esse pessoal todo? Eu acredito... Porque trabalho tens, e fazes, e tem muita gente também que faz, mas assim, eu queria que abordasse um pouquinho a respeito disso Sobre o favoritismo do Fly aos gladiadores, eu acho uma cena normal, na verdade eu nunca, nunca me incomodei com isso Porque fora, fora, fora dos palcos, tipo, like, ah, nós somos uma pessoa, tá vendo? Então, o Fly, o Fly não, tipo, nos dá com, não lhe dá conosco simplesmente nas batalhas, às vezes também no dia a dia, aquela conversa, ele às vezes vê o comportamento de cada um É normal que o Fly se identifique mais com fulano, com ciclano e tal E fora de todo esse mambo, como profissionais, o Fly é pessoa, é normal ele ter favoritos, como qualquer pessoa, tá vendo? Eu só acho que, tipo, é normal que isso é reclame, porque ele é a cara do programa e tal, então fica o meu desconfortável Quando ele mostra certo favoritismo, porque vão achar que vão ver batatas e tal, mas são os favoritos dele, fazem o que ele gosta Tá vendo? Porque rimar bem, todo mundo rima, mas porra não, esse nigga é bom, esse nigga é bom, mas eu gosto mais desse, esse é o meu favorito Por exemplo, eu digo que o meu favorito é o mil gigas, não quer dizer que os outros rimam, mas o meu favorito não é o Brasa Não é o Brasa, não, meu favorito é o mil gigas, mas eu gosto do Brasa, gosto da forma dele e tal Mais ou menos isso, é normal ter favoritos, o Fly tem favoritos como todos que apreciam o rompimento Tá naizê Tá naizê, tá naizê, o que é que tem o Tá naizê? O que é que acha do Tá naizê? É pá, o Tá naizê é um grande gladiador, não há muitos comentários contra o Tá naizê, só convivi com o Tá naizê uma vez E pelo trajeto dele que eu vi na temporada O que batalhou pouco, ele com poucas batalhas teve um hype daqueles, então é mesmo uma lenda, não tem nada ao respeito do Tá naizê Acredito que vai estar também na Batalha dos Reis e tal A questão mesmo é essa, o Tá naizê volta Volta, volta com o Paizão Tá naizê, tá naizê versus Paizão Clássico É nesses momentos que eu não queria fazer a Batalha da Noite, não queria ser o Rei Porque porra, onde vai passar um Tá naizê, Paizão, você tem que trabalhar muito pra superar esses mambos aí Sim, sim, porque eles vêm com tudo, vêm com o público, o que eles falaram é só Ele até ontem postou já uma foto a escrever, disse, sabe o que eu tô a fazer, valeu? Não, eu gosto do Tá naizê, gosto do Tá naizê como gladiador, já estive com ele uma vez como pessoa E aí é um grande cota É um cara fixe, é um cara fixe Pessoal, tem aqui também um podcast com Tá naizê, por favor Vão pra lá, assistam Podcast com Tá naizê, com Brasa Com Brasa Com Brasileira Com Brasileira showers Ode de nós Con Brasileira algumas frentes Com Brasileira